Eu vou terminar aqui com dois estudos na área de câncer de próstata. O primeiro estudo é um estudo com uma droga chamada Relugolix. Esse é um antagonista do LH-RH oral. É um estudo que o professor apresentou e que foi publicado agora no New England online. Um estudo com 622 pacientes com câncer de próstata sensível à castração, onde o objetivo primário do estudo era a testosterona e níveis de castração na semana 48. E o que foi visto é que Relugolix oral, na dose de 120 miligramas versus o braço controle, que era com leoprolida, numa injeção a cada três meses, ele conseguiu manter a testosterona em níveis de castração na semana 48 em 96,7% dos pacientes versus 88,8% do braço de leoprolida. Esse é um estudo de não inferioridade, mas não foi só não inferior, mas a diferença de quase 8% em testosterona em níveis de castração na semana 48 mostrou superioridade. Além disso, um outro parâmetro, parâmetro secundário, Relugolix foi responsável por abaixar a testosterona em níveis de castração no dia 4 em 56% dos pacientes. Isso não aconteceu com nenhum paciente no braço da leoprolida. Um outro ponto importante é que os pacientes randomizados para Relugolix tiveram, no maior número, uma volta da testosterona quando a droga foi parada, foi descontinuada, em comparação com o braço da leoprolida, ou seja, a recuperação da testosterona foi mais rápida. E, por último, houve uma redução do risco de eventos cardiovasculares maiores ou mais graves de 54% comparado com o leoprolite, o que em números absolutos foi da ordem de uma comparação de 2,9% para Relugolix versus 6,2% para a leoprolida. Então, acho que esse estudo coloca a Relugolix como uma opção padrão de castração no câncer de próstata que merece castração hormonal. Obviamente, esses efeitos colaterais mais de segurança em relação à parte cardiovascular são muito parecidos com o Degarelix, de acordo com o estudo do European Rorge, com 2.328, que também mostrou mesmo os níveis de redução de risco, na verdade, de complicações cardiovasculares comparado com o algorista do RH. E a questão principal de usar essa droga ou não como padrão vai depender, na minha opinião, de acesso, de custo principalmente, de aderência do paciente, que é um remédio oral, e também de interação medicamentosa. E, por último, o estudo brasileiro, onde 14 centros foram envolvidos, onde a benedícia portuguesa foi o centro coordenador do estudo, que foi coordenado pelo LACOG, o Latin American Cooperative Oncology Group, sobre a gestão e coordenação brilhante do Gustavo Verutzky e do Carlos Barrios. O estudo que avaliou em 128 pacientes, o LACOG 0415, com câncer de próstata avançado, três braços, um braço padrão de castração mais abiraterona, dois braços experimentais, um de apalutamida sozinha e outro de apalutamida e abiraterona. Um total de 128 pacientes foram incluídos, desses 74% com doença metastática, 17% com recidiva bioquímica de alto risco e, por volta de 8,6%, N positivo não passível de tratamento curativo local. O desenho do estudo era um fase 2 randomizado, não comparativo e o parâmetro principal era a obtenção de PSA menor ou igual a 0,2 na semana 25. Bom, indo então para a característica dos pacientes, a média de idade foi 70 anos, PSA a entrada da ordem de 22,5 e testosterona a entrada de 409. 57% dos pacientes tinham glisom 8, 9 e 10 e a maioria dos pacientes receberam tratamento local. Quanto ao parâmetro principal, 76% dos pacientes do braço castração abiraterona obtiveram PSA menor ou igual a 0,2 na semana 25, 60% no braço apalutamida sozinho e 79% de apalutamida e abiraterona. Portanto, os dois braços, castração abiraterona e apalutamida e abiraterona atingiram o parâmetro principal. Em relação à resposta de PSA igual acima de 50% e igual acima de 80%, numericamente os números foram muito parecidos entre os três braços. Houveram duas progressões radiológicas, uma para o braço de castração mais abiraterona e uma de apalutamida isolada, e houveram três progressões de PSA na semana 25, os três pacientes alocados para apalutamida isoladamente. Muito interessante, pacientes alocados para apalutamida tiveram um aumento da testosterona da linha de base até a semana 25 de 134%. Já no braço de apalutamida e abiraterona, uma queda de 73% dos níveis de testosterona e, como esperado, no braço de ADT mais abiraterona, uma queda de 97%. A qualidade de vida foi parecida nos três braços e toxicidade de grau 3 e 4 foi de 31% no braço de castração e abiraterona, foi de 36% de APA mais abiraterona e só de 21% no braço de apalutamida isoladamente. Elas foram diferentes de acordo com os braços, mais ginecomastia e dor nas mamas no braço de APA sozinho, mais raste cutâneo e plurido nos braços de APA e mais hiperglicemia, hipertensão e fogacho nos braços de abiraterona, ou com APA ou com castração. Para onde que nós vamos com esse importante estudo? Esse é o primeiro estudo do mundo que avalia o papel desses novos anti-hormônios comparados à castração, quer dizer, comparados, na verdade, como três braços correndo paralelamente, e que mostra um sinal de alta atividade de PSA e talvez uma toxicidade, pelo menos de apalutamida sozinho, talvez menor e diferente de castração. A gente espera que esse estudo agora tenha, na verdade, uma continuação com fase 3, que é o único jeito de demonstrar se em alguma situação, algum grupo específico de pacientes, talvez pacientes com doença de menor volume, se a gente conseguiria substituir castração por, por exemplo, uma dessas novas drogas, no caso, por exemplo, apalutamida. Então, esse seria o próximo passo natural. E, para finalizar, um agradecimento especial a todos os 14 centros, ao Lacog e à Janssen, que deu suporte para esse estudo, que abriu portas mostrando que, no Brasil e na América Latina, é possível fazer pesquisa de alta qualidade e que isso sirva de um motivo de estímulo aos vários investigadores e aos mais jovens para executar a pesquisa no país. Então, para fechar todos os trabalhos aqui, começando pelo trabalho do Fábio Cater, a Velumab, na verdade, como continuação de quimioterapia baseada em platina para quem teve resposta ou estabilidade de doença na doença metastática, deve representar o novo tratamento padrão de câncer de bexiga na primeira linha. Em relação ao câncer de rim de primeira linha, como o Fábio Cater mencionou, Pembriaxi se mantém como uma das opções padrão de primeira linha no risco favorável, intermediário ou desfavorável. Então, isso é bastante importante. De acordo com os dados que o Ricardo forneceu da atualização do estudo BLC, erdafitinib é uma opção padrão em pacientes com mutação ou fusão do FGFR na segunda ou terceira linha, pós-falha de químio, inibidor checkpoint ou ambas as drogas, como foi bem mencionado. Em relação à parte do Fábio Schultz, Enza, APA ou Darulutamida são as opções padrão na doença M0, CR, PC. Na minha visão, acho que a Karina concorda, a gente tem hoje o Lutece e o PSMA como opção a ser realmente considerada a nossa prática clínica, particularmente pacientes que falharam outras terapias que prolongavam sobrevida. E, da minha parte, Relugolix entra com uma outra opção padrão de castração em pacientes com câncer de próstata que merecem castração como opção ao antagonista do LH-RH, particularmente se os custos forem menores e os pacientes forem realmente aderentes, porque ela não tem o efeito colateral da injeção do Degarelix, que muitas vezes é bastante incômodo. Então, eu queria agradecer esse fantástico time da BP, o time que representa a Urooncologia da Belicência Portuguesa de São Paulo, e a gente espera que, na ASCO, no ano que vem, estejamos todos lá com saúde ao vivo e a cores para outras excepcionais novidades que façam mudar a vida positivamente dos pacientes com câncer de bexiga, rim, de próstata, de peres e de testigo. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto